E aí gurizada, salve fingerstalizando hoje com o Adriano Ferreira, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programinha. Oh, tô muito feliz cara, eu tô muito feliz, eu vou esperar até a galera entrar, porque o Instagram tá me falando que eles estão chamando a turma pra vir, pra se enlouquecer com o mau mauzão. Eu vou enviar essa live aqui pro Adriano, ó o Akira tá aí, salve Akira Nani, deixa eu dar uma enviada pro Adriano aqui, beleza, eu queria dizer que eu tô muito faceiro de chamar o Adriano aqui pra live, ó aí, entrou já, já vou chamar ele aqui pra subir pra cá, pra gente trocar uma ideia, Olha aí, já tentou a solicitação, salve Arthur, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas quem tá entrando aí também. Hoje eu vou conversar com um dos caras responsáveis por eu estar aqui hoje, acredito que se não fosse eu que quisesse aprender, obviamente, E se eu tivesse ali no Cifra Club, um belo dia de noite, tocando a música Mala Pronta A Mala Pronta, o nome da canção que eu comecei com esse rapaz Se não fosse essa música e esse cara, acredito que, sei lá, talvez eu não estivesse tocando violão Não estivesse dando aula de violão e podendo ensinar outras pessoas e passar meu conhecimento pra outras pessoas E conhecer tanta gente incrível da música que nem eu tô conhecendo hoje em dia aqui Chega de falar igual um maluquinho, vamos chamar o meu rapaz aqui Bem-vindo a Adriano Ferreira Vamos ver Olha aí, olha aí, meu! Alô! Caramba, cara! Tudo bem, bicho? Beleza, meu velho? Tudo lindo, mano, tudo lindo Vai, eu vou me cuidar pra não chorar aqui, cara, porque eu tô muito feliz, sério mesmo Que isso, cara Ô, mano, sério mesmo, que alegria, velho, que alegria Primeiramente, queria te agradecer por ter aceitado aí participar desse programinha Faz um ano que eu tô nessa labuta aqui, trazendo muita gente O Fofão já participou, uma galera aí do Fingerstyle, do violão em geral já participou Trocou a ideia comigo e eu tô muito faceiro, cara E, mais uma vez, meu, te agradecer porque se não fosse tu, cara, sério mesmo, não estaria aqui Não estaria acontecendo isso aqui, cara Então, mano, muito foda, bicho, muito foda Tu foi o primeiro cara que eu vi, sério mesmo, no Cifra Club lá Fazendo, eu não lembro se o Cifra Club tava iniciando aquela época Eu sei que foi o primeiro vídeo que eu vi, meu Eu queria tocar uma música lá Vamos pesquisar, ver se tem isso aqui Se tem alguém ensinando Vamos ver Aí eu achei tu lá, meu Com a parede, acho que era uma parede amarelona, Cifra Club Antiguíssima, assim Era um lençol amarelo Era um lençol, meu? Nossa Era um lençol amarelo Caralho Pode crer, meu Pode crer Eu até comentei com você no dia que você me chamou Que eu acho muito legal quando isso acontece Porque a gente não tem a noção da imensidão Que o trabalho que a gente faz alcança E, principalmente, muitos lugares aí Que as pessoas não têm condição de pagar um professor Não têm condição de estudar música, né? E tudo começa lá no Cifra Club, né? Então, fiquei muito feliz de escutar o seu relato, assim Achei muito massa E eu gosto muito quando Quando chegam pessoas tipo você, assim Que já tocam, assim, pra caramba Tocam muito mais do que eu, né? E ficaram, viraram profissionais mesmo, sabe? Através de um projeto que eu tive Na oportunidade de participar, de estar junto Então eu fiquei muito feliz mesmo Obrigado pelo convite Tamo junto, cara O que eu ia te perguntar Eu tenho várias dúvidas como fã aí do Cifra, meu E também, cara Eu acho que a galera também Se quiser perguntar Fiquem à vontade aí Tem uma caixinha de perguntas ali, ó Só dale Que no final eu faço as perguntinhas da turma Mas, mano Uma pergunta Foi tu que começou a brincadeira toda? Foi tu mais alguém? Quem teve essa ideia aí do Cifra Club? Então, o Cifra Club mesmo Ele existe desde 96, né? Então esse ano o Cifra Club tá fazendo 25 anos Nossa Então ele é muito antigo, né? Inclusive eu comecei a tocar com o Cifra Club também Lá em 98 Por aí mais ou menos, 99 Eu ia pra casa de uns amigos Lá tinha internet de escada A gente ficava esperando chegar meia-noite Pra poder acessar E baixar um monte de Cifra A gente baixava e saia imprimindo Impressora, rodando a madrugada toda Baixando música do Metallica Tablatura Baixando tudo, sabe? Então O Cifra Club é muito antigo, né? E aí quando foi em 2007 Eu tava estudando design gráfico na época E pintou uma vaga de estágio lá Sabe? Pra trabalhar tanto na parte de Moderação de conteúdo, né? Que é receber as cifras E padronizar e colocar no site Quanto alguns trampos de design também Em menor volume Mas eu também fazia alguma coisinha ou outra E aí como eu tocava, né? Como Eu tinha banda e tal Eu já tava trabalhando em loja de música, inclusive Sempre gostei muito Pintou a oportunidade de iniciar esse projeto de videoaula Lá em 2007 E aí foi um processo longo, assim A gente que é estagiário A gente topa qualquer parada, né? Então Falei, vambora, velho Eu não sou músico profissional, não Já dei umas aulinhas de violão aí e tal Vamos embora E o meu instrumento principal mesmo era a guitarra Sempre gostei mais de guitarra Não tinha muita familiaridade com cantar também Foi uma das grandes dificuldades Hoje eu acho que eu canto bem melhor do que eu cantava na época Mas aceitei o desafio E o negócio virou o que virou, sabe? Então Um ano e meio depois A gente já tava com 60, 70, 80 mil views De vídeo aí Por dia Por dia Por dia É uma loucura É E aí, né? Depois disso Veio A fase dos meninos Do Pofão Do Léo Do Felipe Do Felipe Lobo Do Tarsos Da Natália Sandin De todo mundo E a galera que tá aí hoje Mas tudo começou Né? Em 2007 lá, cara Com a primeira videoaula Acho que foi a passageira Que foi a primeira Do capital inicial E deu certo pra caramba, né? Então Acho que Acho que rolou Caralho Eu não sabia disso, meu Então o Cifra Club Já existia como site? Já Há muitos anos Ah Eu não sabia, velho Eu achei que era ali O canal começou contigo E tal Mas o canal mesmo As videoaulas Foi tu que Meteu o louco ali Eu que meti o louco lá Meti a cara lá E fui embora Eu costumo brincar Com os primeiros youtubers Do Brasil, né? Porque o YouTube Pode crer, meu Estava começando Tinha pouca gente Que era muito grande No YouTube na época Eu lembro de um cara Que era uma das referências Que a gente tinha Que o canal dele Se chamava Nem sei se existe ainda Mystery Guitar Man Ah Era uma referência Na época Ele era muito grande E tal E o Célin Entrou na live aí E o Célin Foi um designer Que fez Toda a parte gráfica Do vídeo E revolucionou muito O mercado Aquele lance Que a gente fez Porque Antigamente Não tinha nada disso Sabe? Tipo Tinha O cara tocando rápido Tocando lento Não tinha nenhum elemento visual Não tinha nada E a gente Que se virasse Para aprender Então o Célin Tem um papel Muito importante Para Para essa história Toda aí também Olha aí Que massa Que massa Ô mano Agora eu quero Que tu conte um pouco A gente vai voltar No Cifra Club Como eu te falei A conversa é assim Eu vou ir lá No fim da tua vida Daqui a pouco eu volto É É tudo na hora Eu não gosto De combinar nada Então mano Eu ia te perguntar Como é que tu Começou tocando Tu falou Que tocava em banda Mas antes Como é que foi A tua primeira experiência Com música Com tocar Violão Guitar Engraçada A minha primeira experiência Com música Foi muito engraçada Porque Eu tava na sexta série Na época Era um menino E eu tinha uns amigos Que são amigos meus Até hoje Inclusive todos Tocaram comigo E tal E na época Roubaram a minha bicicleta E aí eu fiquei muito triste Nossa Roubaram a minha bike Pularam lá em casa Pegaram a minha bike E tal E aí no meu aniversário Eles ficaram me zoando Nós vamos te dar uma bike Nós vamos te dar uma bike E aí chegou no meu aniversário Eles me deram uma bikezinha De brinquedo E aí eu falei Pô Achei que eu ia ganhar uma bike Aí eles foram e meter Um violão pra mim Sabe Que era um violão do brother Que depois ele tinha comprado outro Ele foi e me deu O que ele tinha E aí eu comecei a tocar Nessa época Junto com esses caras Com o Felipe Com o Fernando Que é um amigaço meu também E eu ganhei O meu primeiro violão De uns amigos Então Eu já gostava muito De música A gente na época Já escutava Estava muito rock Estava Raimundos Na época Estava Korn Já gostava muito De música E aí me deram um violão E eu comecei a tocar E aí aprendi Com revistinha Com Cifra Club Com amigo Assim que eu comecei Caramba Cara como é que foi Pra ti Tu começou com Cifra Club Como tu falou Eu não sabia que existia A plataforma antes Mas Como é que foi Pra ti Depois entrar no bagulho E querendo ou não Revolucionar o troço Meu Que aí Ficou tudo É É É É Aquele que eu Comentei com você Cara Antes Também Que O Cifra Club Tem uma galera Que fala assim Pô Você É músico De Cifra Club E Isso não é pejorativo Pra mim Isso é um orgulho Do caralho Sabe Porque Ao invés de ficar Reclamando A gente foi lá E fez Sabe A gente foi lá E fez Que virou Que virou E eu tô pra te falar Que não tem nada Parecido no mundo Não existe Eu procurei já Assim Toda Essa trajetória Eu já procurei Alguma coisa parecida No mundo E não existe Ensino de música Gratuito Com a qualidade Que o Cifra Club Oferece Cara É muito surreal A galera Entra Nas nossas aulas E E fala Pô Eu não entendi Nada que você falou E aprendi a tocar Então assim A metodologia Tá aprovada Sabe Você não precisa entender O que você tá falando Que ele consegue tocar E tudo de graça Então Eu acho muito louco isso De De conseguir realmente Alcançar o tamanho Que alcançou Sabe O tanto que Que isso cresceu E como que foi Eu também costumo falar Que eu Eu não sou músico Cara Eu toco pro hobby Sabe Eu sempre toquei Pro hobby Sempre gostei De música E tal Só que aí A oportunidade Tava lá E Não tinha como Como negar Sabe E foi isso Que aconteceu Tanto é que Depois que a gente Contratou a galera Eu passei Pra parte de gestão É uma área Que eu gosto muito Também E tal E tô lá até hoje Coordenando Criando novos projetos Tudo mais Tô muito próximo Da área da música De novo Gosto muito Toco também Você vê que Meu fundo aqui Tem guitarra Olha aí Mas assim Eu não me considero Músico profissional Sabe Tipo É Mas deu certo Então Fico muito feliz Por isso também Sabe Caramba E depois Eu queria te perguntar Tipo Hoje em dia Tu toca Ou tu só trabalha No Cifra Club Ou tu tem outro Trampo O que que tu faz Além disso Ou apenas isso Como é que ele funciona Eu só trabalho No Cifra Club E toco pro hobby Eu toco pro hobby Então Tava até pensando Passando essa pandemia Juntar minha galera De novo Tocar uns rock and roll Eu sou muito metaleiro Então eu gosto de tocar Um van Halley Gosto de tocar Uns metal melódico também Heavy metal Eu gosto muito Mas eu não trabalho Com música hoje Isso é mentira Que eu to falando Porque Aparentemente Eu to muito envolvido No projeto do Youtube De novo Se vocês repararem lá O tipo de conteúdo Como que tá sendo feito Como é que tá Tá rolando uma revolução Lá no canal mesmo De novo Porque a gente precisa Voltar a incentivar As pessoas a tocarem E como é que eu faço isso Eu preciso atingir A galera mais nova Eu acho que um Um dos papéis Maiores papéis Do Cifra Club É fomentar música O tempo todo É ajudar as pessoas A descobrirem A paixão pela música Virarem músicos E elas virando Se tornando músicas Elas vão usar O Cifra Club Então a gente tem Um papel formador Muito importante Sabe Então eu to lá De novo Tô trabalhando com música No Cifra Club Mas não necessariamente Tocando Mas tô lá Hoje a gente tá Com o projeto Do Cifra Club Academy A gente tá com Outros projetos E eu tô lá em todas Tô lendo roteiro Com os meninos Tô desenvolvendo Curso de teoria musical Tô ralando Com todo mundo lá Mas eu mesmo Pegar pra tocar Tem muitos anos Só pego pra Pra hobby mesmo Aí pega um violãozinho aqui Liga a guitarra De vez em quando Mas Tô fraco Precisamos voltar pra valer Pode crer Cara E pensa E rola um Adriano Remember aí Dando aula No Cifra Club De novo um dia Será Ou tu acha que não Mais Cara eu acho difícil Eu acho que Talvez uma aula especial Pra fazer uma comemoração Sabe Alguma coisa assim Até rola 25 anos Esse ano Talvez seja legal Fazer um projeto Legal desse tipo Mas eu mesmo Como músico Eu acho muito difícil Porque eu tenho um papel Hoje Diferente na empresa Um papel mais voltado Pra negócios Mais voltado Pra Business mesmo Então Continuar fazendo Cifra Club Crescer Com novos projetos Então não dá tempo E além disso tudo Também A gente tem A galera lá Tem Fofão Tem Léo O Tarsis voltou agora Tem Gustavo Vasco Que entrou Que é talentosíssimo Tem Caíco Então Né Eu acho que Não tem espaço Pra mim de músico Mais não Sabe Talvez um Um Uma aparição lá Uma brincadeira Um ao vivo Um Um desafio Uma aula Só Sabe Outra Mas Como músico mesmo Acho difícil Pode crer Pode crer Os caras perguntando aqui Teve um que comentou Se não me engano Esse cara foi O cara que fez A primeira aula No canal Do Cifra Club Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo O cara tá aí E vou repetir Pra quem tá chegando Foi o cara Que eu aprendi Minha primeira música No violão Inteira Completa Mala pronta Do Hugo Pena e Gabriel Nunca vou esquecer Aprendi direitinho Duas semanas Adriano Duas semanas Eu fiquei contigo Na minha tela O meu PC Pra te ter ideia Na minha internet Na minha cidade Cara Interior do Rio Grande do Sul Eu sou Então O meu PC Vem Tinha que carregar Eu deixava carregando A aula Enquanto eu ia Pro colégio Quando voltava Não dava pra assistir Porque né Ficou muito tempo O PC ligado Cara Então eu ouvia Dois minutos De aula por dia E ia botar todos os dias E ia avançando Fiquei duas semanas Mano Duas semanas Eu consegui tocar contigo A música Cantar Viajar Mas sem parar Todo dia Eu acho que estudava Nossa Não vou dizer Pra não ficar influenciando A galera Que é certo Eu não acho isso certo Na real Mas estudava mais de oito Por dia Mais de oito horas Ficava pirado Com o time No PC Quando a gente faz O que a gente gosta A gente quer Fazer Não importa Seu oito Dez Doze horas A gente quer fazer Então Eu mesmo Quando eu me empolgo É muito difícil Me desligar Porque eu estou Afinzaço de fazer Eu quero pegar Quero fazer Então Na música é a mesma coisa Você faz o que você gosta Tem que tomar muito cuidado Com saúde E tudo mais Hoje em dia Tem muita coisa De tendinite Essas paradas mesmo Mas poxa Você tendo Cuidado E estando feliz Tá tudo certo Não pode ter Exatamente Você é obrigado A estudar Você é obrigado A fazer Tudo que vira Uma obrigação Aí não faz sentido É Passa a não fazer sentido Por exemplo Você gostou da música Você virou músico Porque era um negócio Que você gostava De fazer Tá passando Umas motinhas Relaxa Aqui também Vai rolar Era um negócio Que você curtia Você amava fazer Tanto que você virou E isso Levou pra sua vida Como uma profissão Então acho que É isso Se você gosta Tá feliz Manda vir Dá-lhe bala Muito massa Muito massa mesmo Queria te perguntar Cara Como é que foi Esse processo De colocar os guris Lá Fofão Como é que foi Pra ti O que aconteceu Falaram pra ti Ou tu que teve a ideia De escalar O bagulho O negócio Deu bom Igual eu comentei De 60 mil views Por dia Acho que era isso mesmo Sei lá Não lembro direito Por mês Não lembro Mas era muita coisa Na época já E aí E aí Numa conversa Com os diretores Da empresa Na época Eu comentei com eles Cara Eu tenho vontade De liderar um time Eu acho que a gente Podia contratar mais músicos O projeto tá bombando Tem muita música Pra fazer Tem muita coisa Pra fazer Vamos contratar E aí Nessa época Coincidiu bastante Também Com Com o estúdio Do Cifra Club Que aí foi Montaram o estúdio Construíram o estúdio Então a gente tinha Uma estrutura Muito foda Na época E não tinha gente O suficiente Pra poder fazer Videoaula E aí a gente Abriu um processo Seletivo Aí na época Foi Léo Fofão Patrick E Felipe Lobo Que Que passaram Nesse processo Eu lembro Dos processos Seletivos Deles Até hoje Assim O do Patrick Por exemplo Eu virei pro diretor Na época Falei Cara Tem que contratar Esse cara aqui Você tem que ver ele cantando Você tem que ouvir ele cantando Você vai chorar Não Para com isso Isso não existe Então tá bom Aí A gente marcou Uma outra entrevista Com o Patrick E aí ele foi Levou o violão Aí a gente pediu Pra ele tocar Aí na hora que acabou A entrevista Ele falou Na hora que ele começou a tocar Meu olho enchia o d'água Falei Tem a voz boa Pra caramba O Fofão Também tem um caso Engraçado Que a gente virou Pra ele E falou assim Pô Você tem uma cara De bravo Né Você vai aparecer Na câmera E tal Só que se a gente Te chamar de Fofão Todo mundo vai gostar E vai ser legal pra caramba Porque o apelido dele Já era Gustavo Fofão Só que na Entregar a turma dele Né Aí pode? Não pode Vambora E aí ficou Cara Ficou E Deus percebe Né E combinou muito Porque o Fofão Ele é tudo fofinho Né Tipo O cara todo Todo bacana E tal É Outro caso engraçado Também Do Do Léo Emar Léo Emar É Nossa Músico Excepcional Dos melhores Músicos Já vi tocando Eu já fui Em muito lugar Já fui em muita feira De música Já vi músico Tocando pra Todo lugar Músico famoso Pra caramba E tal E eu vou falar com você Cara Poucas Eu acho que eu nunca vi Ninguém igual O Léo Emar Na moral Em termos de De versatilidade Uma memória musical Incrível Um ouvido A gente até fez um desafio Outro dia Brincando com o Léo Né De De descobrir o som Das notas Na hora que o cara Mandou que a nota Tava entre o Si E o Si bemol Falei Pronto Acabou A gente fez o desafio Com ele Falei Você tá desafinado Ah Então E além de tudo Ele é um cara Muito virtuoso Tem uma pegada Sinistra Monstro e tal E o Léo Tem um caso dele Que na entrevista A gente queria Pessoas que fossem Versáteis Que tocassem De tudo Porque A gente não queria Nenhum tipo De preconceito musical Lá Se fosse pra fazer Um gospel Tinha que fazer Se fosse pra fazer Um aché Tinha que fazer Um sertanejo Tinha que fazer Porque a gente quer Ensinar música Não importa Que música A gente quer ensinar As pessoas a tocar E não faz diferença Se é um rock Se é um gospel Se é um pop A gente quer ensinar E aí tudo que eu falava Com o Léo Pô toca isso aqui Aí ele ia lá E tocava Ah toca esse estilo aqui Ele ia lá E tocava O cara é um joker box Humano É muito louco Assim E aí a gente foi E contratou Nós contratamos eles E aí Cara O negócio Ruou de vez Sabe Porque Tomou proporções De linha de produção Mesmo Então era Videoaula Atrás de videoaula E o negócio Acontecendo E na época A gente já foi Revolucionando também Porque A gente começou A correr atrás De patrocínios Eu peguei Falei Pô gente Tem que monetizar Isso de alguma forma Aí comecei A correr atrás Dos fabricantes De instrumentos Das importadoras De agências De publicidade Para poder fazer campanha E aí o negócio Começou a ganhar corpo Até mesmo Em termos financeiros E virou O que virou Deu super certo Foi super massa Naquela época Que o YouTube Ainda não monetizava Adriano Monetizava Monetizava Ele sempre monetizou Na verdade Ele começou A monetizar Desde cedo Só que A receita Do YouTube Ela nunca foi o suficiente Porque era uma equipe Muito grande Só de música A gente tinha quatro Mais cinegrafista Mais editor de vídeo Mais estrutura completa Aluguel Tudo que a gente tinha Que pagar Sabe Então a gente foi Correr atrás De outras formas De monetizar E além disso Também nessa época A gente inovou muito Fazendo outros tipos De programas Ao vivo Praticamente não tinha ao vivo A gente fazia ao vivo Na Twitch Era Twitch Sabe Aí a gente fazia Twitchcam Na verdade Não era Twitch Era Twitchcam Twitch é o que existe hoje Era Twitchcam E aí a gente fazia Os ao vivos lá E depois que o YouTube Colocou ao vivo Que a gente começou A fazer os ao vivos lá Mas a gente gravava Ao vivo por fora E subia no YouTube A gente não fazia Ao vivo pelo YouTube Sabe Isso era muito doido Aí a gente começou A fazer review de instrumentos A gente começou A fazer vários tipos De programas Foi uma época De muita inovação A gente aproveitou Muito Essa onda Do crescimento Do YouTube mesmo Na verdade Foi a época Que tinha O dia do rock Que você fazia Ao vivão É mesmo Era muito bom De fazer Era muito divertido Era muito divertido E a gente ria O dia inteiro Parecia que a gente Nem estava trabalhando O Cifra Club O que vocês viam Ao vivo Era nosso ambiente De trabalho Era nosso ambiente De trabalho A gente se divertia Assim Parecia que a gente Estava Parecia que a gente Estava no ensino médio De tanta zoeira Que era Só que a gente Trabalhava pra caramba Ao mesmo tempo Que a gente Fazia uma bagunça Danada O pessoal pegava E produção de videoaula Pra caramba E ralando muito Mas foi uma época Muito boa Muito divertida Tu lembra Naquela época Que tu começou Quantos vídeos Tu fazia por mês Era muita coisa Eu não tenho a dimensão Eu devia fazer De videoaula Umas Umas dez por mês Até mais Umas dez por mês Mais ou menos Que eu conseguia fazer Porque a produção Da videoaula Não era só ir lá E aprender a música Sabe Ah, tinha uns casos Engraçados também Nessa época Na época Do lençol amarelo Era uma salinha Que tinha um mezanino A gente gravava No mezanino E a galera Ficava lá embaixo Trabalhando Então tem muita videoaula Antiga Que se você prestar atenção Tem barulho da galera Digitando teclado E aí a gente Estava gravando De repente Bati a porta Assim do prédio Aí tinha que parar tudo Voltar e fazer de novo Eu não podia cantar A maioria Isso é muito engraçado A maioria das músicas Que eu gravei Na minha época Eu não cantei ela Eu cantei ela A primeira vez Quando eu ia gravar Porque eu cantar Incomodava as pessoas Que estavam trabalhando Porque eu ia ficar Cantando o dia inteiro Aprendendo a música Aprendendo as notas Então uma coisa que rolava Era isso Eu falava Eu vou ter que cantar Isso aqui Na hora de gravar E na hora de gravar Eu cantava E aí tinha algumas Outras músicas Que a gente estava Fazendo piloto Que a gente estava Olha o Leozinho Chegou aí Que a gente estava Estudando como fazer Que eu cantei muitas vezes Aí ficou até Meio que um marco Tipo assim Não O Adriano só canta Essa música Só faz essa música Mas depois que começou A rolar E começou a produzir Videoaula pra valer Nossa Eu vou te falar Que sei lá 70, 80% das músicas Eu não cantava direito Eu ficava cantando Assim baixinho Assim Na hora de gravar Que eu ia lá cantar E aí eu falava Com o cinegrafista Pô, espera aí Que eu acho que está fora Aí eu pegava o fone Assim Aí eu falava Não, não é essa Não é aquela Não tem nada a ver O que eu cantei Tipo assim Mas era isso, cara Era a linha de produção E o negócio tinha que acontecer Sabe Aí depois do estúdio Os caras iam lá Para o estúdio Gravar Treinava Aí tinha uma parte Da cozinha Lá no Cifra Club Que o pessoal Ficava cantando lá Treinando Ensaiando Estudando O meu negócio Foi mais punk Um pouco, sabe Bem mais punk Perrengão, né Mas foi isso, né Travava com uma câmera Um cyber shot Assim, cara Não tinha captação De áudio Legal Nem nada, sabe O violão Cara, o violão Tem até hoje O violão da Michael, cara Né Tipo O violão simplesão Na entrada da Michael Era o violão Que a gente usava lá Aí depois veio Esse crafter Esse crafter Também era de lá Esse crafter O Michael de nylon O crafter de aço Isso O Michael de nylon Vieram os patrocínios Aí a gente teve Violões da Eagle Tem até hoje Durante muito tempo Outros tipos de violão Outras marcas de violão Né Os crafters mesmo A gente usou Durante um tempo Mas Era punk Na minha época Era punk Que viagem Depois Quanto tempo Demorou Assim Aí vocês trocaram De lugar Que tu disse Que foi pro estúdio Né Sim Quanto tempo Mais ou menos Demorou Pra evoluir Quanto é que foi O ápice Assim Pô meu Agora nós vamos Meter o louco Que aí tu contratou Tu não Né Mas a turma Contratou Os guris Foi em 2010 Que foi quando a gente Fechou o processo seletivo E a galera começou a trabalhar Quando eles começaram a trabalhar A gente já tava lá no estúdio Tanto é que eu tenho Algumas videoaulas Uma ou outra Eu tenho lá no estúdio Sabe Da minha época ainda Que foi antes de se contratar eles Mas pouquíssimo A maioria foi gravada No outro lugar Sabe Aí depois que eles chegavam Em 2010 Aí o pau começou a quebrar mesmo Aí era aula pra caramba Que fala mano Que massa Que massa saber essas histórias Como é que é feito Se é feito ainda O processo seletivo Pra entrar no Cifra Club Como é que vocês Vocês contratam a galera lá Então O processo seletivo Rigoroso Assim Bem Bem puxado Aí tem prova teórica Tem prova prática Prova teórica de música mesmo Tem entrevista também Entrevista pessoal Pra gente Conhecer a pessoa Entender um pouco mais Da experiência Mas Etapa online Etapa presencial Com prova Entrevista Prova prática Então as quatro etapas As quatro, cinco etapas Pra Pra gente conseguir Um instrutor novo E a gente já fez O processo seletivo Que não contratou ninguém também Que a gente já não Não achamos um cara Com perfil Sabe Que é complicado A pessoa tem que ser Muito eclética Sabe Tem que cantar Tem que É um perfil diferente Tem que ser além de tudo Uma pessoa muito carismática Pra YouTube A gente por exemplo Agora contratou o Gustavo Vaz Gustavo Vaz Ele trabalhava com a gente Na moderação de conteúdo Aí se destacou Foi esse processo seletivo E pô O menino é uma joia também Sabe Toca muito Canta muito É uma voz maravilhosa E ele é muito jovem Então a gente tá Tá apostando bastante Nele também Pra conversar com essa molecada Sabe Pra poder voltar A incentivar Fomentar a música E fazer as pessoas Terem interesse por música Que eu acho que o papel Principal do Cifra Club É esse No mundo Sabe Qual que é o papel Do Cifra Club Pô É fazer as pessoas Se interessarem por música O resto a gente resolve depois Se a pessoa vai virar Músico Profissional Se ela vai estudar Pra valer Ou se ela vai tocar Na rodinha de violão Não faz diferença Sabe Né As pessoas ficam Tem gente que fala Voltando nesse assunto também Ah Mas o O cara é músico Do Cifra Club O cara só usa o Cifra Club O cara É Aprendeu por repetição Pô velho O cara aprendeu Se você tá escutando o cara tocar Você não vira pra ele E fala assim Onde é que você aprendeu Você não fala isso com ele Você não fala isso com um professor Seu qualquer Sabe As pessoas são São meio viajadas Assim Sabe E elas não conseguem entender Em distância Que um projeto Tipo o Cifra Club tem É Pro mundo Assim Sabe Pras pessoas Mesmo Elas não conseguem enxergar Aí o cara fica só reclamando 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 Beleza A gente foi lá Fez O negócio ficou gigante A gente ajuda a gente pra caramba A gente recebe relato todo dia É muito gratificante Sabe Ficou todo dia Pô Na época que eu gravava Mau Mau A gente ia pras Expo Music Eu não sei se você lembra É A gente andava aqui em Belo Horizonte Ia almoçar Ia dar autógrafo Foto com a galera Sabe Na rua e tal A gente ia pra Expo Music Tinha dia Que a gente não conseguia andar A gente ficava parado Meia hora Quarenta minutos Num lugar só Só conversando Trocando ideia Tirando foto Dando autógrafo Pras pessoas E aí Na hora que a gente ia Pra um projeto desse Na hora que você olhava Pro olho do menino O cara tava chorando Você fala assim Véi Não tem preço O que a gente faz não Não tem dinheiro Que paga isso não Essa é a parte mais legal É esse papel social Que o Cifra Club tem Que as pessoas Muitas pessoas Não vou falar muitas Mas uma minoria Insiste em julgar E não consegue entender Eu acho isso muito louco Pô É tão fácil reclamar Mas olha só O tanto de gente Que aprendeu com o Cifra Club Olha só que legal Esse projeto Olha só como é que 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 a gente impactou A vida dessa galera Sabe E tem gente Que tem caso lá Mal mal Que você não acredita Tem caso que a gente recebeu lá O cara falou assim Véi Eu ia me matar Aí eu conheci o Cifra Club Até repito Caralho Até repito Isso não tem Não tem valor Sabe Não tem preço Valor tem Não tem preço Então assim É muito massa Sabe O Cifra Club Realmente É algo muito Muito importante É um projeto muito legal Sabe Eu até sinto falta Sabe De ter um apoio Assim De um órgão grande De um próprio governo Uma marca muito grande Sabe Para entender Que Que esse papel De socialização De educação Do Cifra Club É gigantesco Sabe Se eu fosse um cara Que trabalhasse Numa agência No Itaú Numa Petrobras Eu não tinha deixado Eu não tinha deixado passar Eu não tinha deixado passar Sabe Assim Eu tava com o Cifra Club Há 10 anos Na real é essa Mas assim É muito doido Sabe A gente tá crescendo muito A gente tá Fazendo muitos projetos Mas é muito gratificante Você ver Se olhar No olho da pessoa E falar assim Pô Aprendi com você Obrigado Você mudou minha vida Pô Calma Deixa eu absorver isso Sabe É Então Trabalha com a gente Lá também Falou que sair Com a camisa Do Cifra Club Na rua É uma Certeza De que as pessoas Vão comentar Cara Nessa época De pandemia Tô trabalhando aqui E tal Essa camisa de uniforme mesmo Eu visto ela As camisas da empresa Todo dia Aí Tocava o interfone Eu descia Aconteceu umas três vezes Do entregador Pô Vé Cifra Club Que legal Você toca Eu falei Não Trabalho lá O cara Que doido Aprendi com você Pô A gente nem sabe Que é de BH E Enfim Tem um papel Social E De educação Muito legal Nossa Muito legal Tem É gigantesco Muito foda Muito foda Que massa Saber toda Essa história E Cara Sobre isso Que tu falou De falarem A galera Fala A música Do Cifra Club Eu acho Que eles Tendem a dizer A galera Que não tira De ouvido Mas mano Tá ligado Tem gente Que nem quer Tirar Entendeu Tipo Eu falo Por mim Cara Eu lembro Que no início Quando eu comecei A tocar Eu fui procurar Eu lembro Que o primeiro Cara Eu sempre conto Essa história No fingerstyle Chega a ser repetitivo Pra quem Tá aqui Sempre Mas O primeiro Cara que eu vi Tocar Foi fingerstyle Foi o Igor Presnyakov Um velhão Antigão Do fingerstyle E tal Hoje em dia Ainda Mete vídeo No youtube Todo Todo tempo Mas comecei A assistir Aquele cara Eu falei Mano Tem que tocar Assim Meu objetivo Era tocar Daquele jeito Que ele Tava tocando Hoje em dia Rolou Mas meu Eu não vou começar Assim Não vou tirar A música Que nem esse Magrão Tá tirando Aí eu pensei Cara Tava a internet Chegando Na universidade Mano Que louco Isso aqui Não conhecia Tem cara Tocando violão Deve ter gente Ensinando Provavelmente Isso aqui É um mundo Coloquei Aula de violão E tava lá Entendeu E eu não queria tirar Nem sabia Que tinha como tirar A música Não sabia Que tinha como ler Alguma coisa Não sabia nada Eu só queria tocar Como tu falou Que muita gente Vai lá pra tocar E é isso E é isso Que vocês fomentam Tá ligado Que é o que tu tá falando Mano Genial É essa galera Que reclama Que mete o louquinho É a galera Que não fez Já Não fez E não vai fazer Tá ligado Ó o Dani Entrou aí também O Dani também Ralou com a gente lá E aí Dani Salve 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 Quem tiver perguntas Pra fazer E pro Adriano Fiquem 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 à vontade Fiquem à vontade E muito massa Esse lance Fala 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 Não Eu ia falar que hoje A gente continua lá Com o canal Fazendo Conteúdos gratuitos E tal E hoje Hoje tem também Outros projetos Inclusive Pra galera Que quer Se especializar A gente tá com O Academy lá A gente tá com O Lucas Teles Que é um Puta violonista Cara Sete cordas Toca demais Recomendo Você bater um papo Com ele também Porque ele é Sensacional Fantástico Tem um conhecimento De música Que surpreende Ele é um músico Que Você vai conversando Com ele E você fica Impressionado Como que ele ensina Fácil Como que ele sabe Muita coisa Como que ele sabe Das histórias O cara não sabe Só pegar aqui Um campo harmonico Estudar esse negócio Ou a própria prática A técnica do instrumento Ele conta histórias Esse aqui foi inventado Assim Assado É um culto estudioso E ele tá ajudando Tá coordenando Esse projeto Lá do Cifra Club Academy Com a gente Que é uma coisa Que a galera Sentia falta Que era ter O ensino de música Sequencial E aí Esse Academy também Ele tem uma vantagem Muito legal Com relação A outras plataformas Porque ele tem Um foco no repertório A gente quer saber A gente quer fazer A galera tocar Qual que é a parte Legal do instrumento Você pegar e tocar Então se Se com duas horas Ou um dia O cara conseguir Fazer uma Com meia hora Rapidinho O cara conseguir Fazer uma nota E sair som Não tem nada Mais feliz do que isso A gente quer fazer A galera tocar E a partir Dessas pequenas Realizações É que vai despertar A paixão no cara E o cara vai aprender A tocar Pra valer E aí a gente tá Com a Academy Que é toda sequencial Aí tem curso De teoria musical A gente tem curso De canto De baixo Vai ter de teclado Culelê Bateria E a gente quer E a gente quer Fazer dessa plataforma Uma plataforma Acessível também Sabe Não quero cobrar caro Eu quero que o cara Pague lá 30 reais por mês Falou do Netflix E tem acesso A uma imensidão De conteúdos Com qualidade Cifra clara A gente tá demorando A gente vai demorar Mais ou menos Pra publicar O primeiro conteúdo De teclado Eu tô botando fé Que pelo menos Uns 10 meses Um ano Então assim É muita ralação Sabe Só que pra poder Sair de um jeito Quando sair a aula Também O pessoal Caiu o peixe A aula de teclado Mesmo Tá ficando maravilhosa E além disso Outros projetos A gente também Tá com loja Agora A galera Tá Sempre pediu muito Pra comprar coisas Do Superclub Comprar camisa Comprar palheta A gente também Tá com a lojinha E tem outros projetos Chegando também Muito massa Eu vi que Agora puxando a brasa Pro meu assado Tá rolando Já fechou as inscrições Vocês estão fazendo O curso de Fingerstyle Que eu achei foda A ideia Até divulguei aqui O Fofão veio No Fingerstyle Falou sobre isso Trocamos uma ideia E muito massa puxar Porque vocês puxaram Os bichos brabos Vocês Vocês puxaram Os bichão ali O Fofão O Leão Os caras que já eram Dessa praia Né cara Muito foco O tanto que eles evoluíram Sabe Né E aí a gente cai Num outro papo também Que é Como que é importante Você estudar música Né Fora da sua zona De conforto Né Como que isso Te enche de conhecimento Né Te traz muito conhecimento O Fofão O tanto que o Fofão Canta hoje O Fofão canta muito O Fofão canta muito Tipo assim Ele tem total domínio Da voz dele Sabe Ele sabe exatamente A nota que ele tem que colocar A nota que ele alcança Onde ele tem que fazer o drive Onde ele tem que Fazer uma voz mais analisada Peito, cabeça O cara sabe cantar muito Sabe O Léo Ele já entrou Com conhecimento de canto Muito Muito grande Mas também Aprendeu muito Tenho certeza Sabe E eles aprenderam isso Na prática E tocando música De tudo quanto é jeito De tudo quanto é estilo Isso é muito louco também Sabe É uma coisa que eu acho Que vale muito a pena Citar Porque às vezes A gente fica muito No Nosso mundo mesmo Eu mesmo sou muito roqueiro Eu escuto muito rock Mas quando eu fui aprender A tocar Viola caipira Cara Apanhei muito Mas fui muito doido Minha mão direita Hoje é uma mão diferente Da época que eu não sabia Tocar viola Ainda não sei Tocar direito Mas assim Faço uns pagodes lá Dá uma brincadinha Tocava Aprendi a tocar Por causa do meu pai Meu pai já é falecido Mas sempre gostou muito E tal Mas assim A gente A pessoa que Bebe de muitas fontes Ela Ela aprende muito Ela ganha muito conhecimento Ô mano Que foda Eu sabia disso Tô muito feliz mesmo É real Por isso eu não paro De sorrir aqui Mas A galera Tá comentando aqui Ó Minha primeira música Eu aprendi a tocar Foi ainda é cedo Com fofão Ó Os caras falando fofão Essa videoaula Do fofão Ele tá falando Da videoaula De Provavelmente Como tocar Sua primeira música Essa videoaula Eu que gravei Ela a primeira vez Quando a gente Regravou ela Que o fofão Regravou Ele regravou Idêntico Ele pegou Meu filho E regravou ela É Ela tinha milhões De views E hoje Ela tem milhões De views De novo Sabe Mas essa aula É um roteiro meu Pode crer As tuas Continuam lá Né meu Esse tempo Eu parei pra olhar Muitas O áudio é ruim A didática É muito diferente A gente ensinava Completamente Do que é ensinado hoje Diferente Era muito mais rápido Aí tem um caso Engraçado também A gente só podia Fazer vídeo No YouTube Com seis minutos Depois foi aumentando Pode crer Aí a galera entra Esse cara tá correndo Nas videoaulas E comenta Mas eu tô correndo Porque se eu não Se eu não Não fizer correndo Não dá pra fazer E tem aula Que tem parte 1 E parte 2 Pois Eu já ia falar Por isso Que tem parte 1 E parte 2 Exatamente Porque não tinha Não tinha tempo Não dava Você podia fazer Era tipo um TikTok Só que Com cinco minutos Seis minutos Eu não lembro Quanto que era A minutagem Depois passou pra dez Depois passou pra uma hora Aí hoje Você faz vídeo Do tamanho que você quiser Ó É Então assim Tinha umas limitações técnicas Muito engraçadas Sabe Muito engraçadas Na época Caralho Aí você abre hoje Por que tem parte 1 E parte 2 Aí você vai ver Porque não tinha como Não dava pra fazer Uma aula de 20 minutos Se você perder A parte 1 Tá em 3 Tá em 3 Pode crer Pode crer Depois que tu fazia A aula Adriano Na tua época A galera Tá comentando aqui Paulo Barriga Falando que eu sou lindo Que é meu amigo De infância também Ah Eu vi que era A Bruna Ó O Adriano O Adriano É um Highlander Tem 55 anos E aprendia a tocar Assistindo as aulas Gravadas por ele Olha aí Salve Meu irmão Carlos Tamo junto Que massa Ah o Megali Quem tiver dúvidas Pra mandar pra Adriano Pode mandar Eu não sei se você Tá na live ainda Mas eu escutei Só música hoje Que pedrada Que pedrada Olha aí Hoje eu quero ouvir também Como é que é o cara Eu tenho que lembrar O nome da banda aqui Que eu esqueci Mas eu abro aqui E descubro Pode crer Pode crer Quem é o cara O Edu O Megali Toca demais Tá doido É um monstro Quero ouvir Quero ouvir É uma banda Banda pesadíssima Heavy Method De primeira qualidade Trash Method É The Mist The Mist Que chama Boa E-H-E-M-I-S-T Quem gosta De um De um metal Mais pesadão Ali Vai Só ouve Só ouve Os rapazes Deixa eu botar aqui The Mist É isso né Acho que tá certo É The Mist Isso Quem mais tá comentando aí Algonzadinha aí Ó 55 anos Eu sou um Highlander Muito bom É Depois comentando Limite de tempo Exatamente É o Sueli Sem falar Que Adriano Sueli Sueli Muito foda Muito foda Eu queria te perguntar Adriano Depois que tu Tu gravava as aulas Tu mesmo editava Tinha equipe Só pra edição Tu só gravava Ou tu ajudava a galera Como é que acontecia isso Então Tinha um Uma pessoa que trabalhava comigo Que também foi muito importante Nesse Nesse início Que é o Fernando Cravier Ele era o editor do vídeo E o cinegrafista Então me ajudou muito Ajudou muito também Nessa parte didática De fazer as setinhas acenderem Lá no vídeo Sabe Isso É muita diferença Você vê o Tá 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 E a setinha lá As retinhas E tá 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 Era muito doido Cara Era muito doido E ele ajudou pra caramba Ele o Sélio Que passou aqui na live também O Fernando Cravier Mas éramos nós três assim E o Samuel Que é um dos diretores também E o Gabriel também Que é o outro Sobre-diretor Que ajudou muito também A gente fez muito Muito estudo aí Na época Da criação Do conteúdo O que fica melhor Pô Bota o diagrama do acorde Aonde Bota aqui Bota sapo Acende Depois a gente passou A acender as tablaturas Tem aula Mau Mau Que demora Dois meses Pra ficar pronta Não é Caralho Dois meses Vai sair aula agora De guitarra Tipo Que Pô Demora pra caramba Pra editar É muito trabalhoso Sabe Pode crer Cara Uma dúvida Tocou Pausou o vídeo Acendeu Agora você imagina Um solo O cara fazendo Um pattern Super rápido Notinha por notinha Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Acendendo A gente fazia duas layers Uma layer apagada E uma layer acesa Aí a gente ia acendendo Passando a layer acesa Assim ó Na medida Que o cara ia tocando Meu Deus Até hoje É muito trampo Por isso que demora Tanto É muito trampo É muito trampo Pô meu Mas troca Fala Fala Agora a gente também Mudou um pouco A metodologia A gente tá fazendo Uma aula Mais enxuta Pra galera Que já toca Então Por exemplo O cara que já toca Eu mesmo Às vezes quando eu quero Tirar uma música Eu tô com preguiça De tirar e tal Se tem um vídeo Na internet Eu só vejo Onde é que o cara Tá fazendo E copio E vou embora E tem muita gente Que aprende assim Que já toca Então a gente pega E a gente tá fazendo Uma aula Que é só o cara Tocando a música Com a tablatura E o ritmo Acendendo o tempo todo Aí depois A gente faz uma aula Completa Com as explicações Tocando lento E tudo mais Que a gente coloca Não listada E essa aula Vai pro site Então a pessoa Que tá acompanhando Com a cifra E quer aprender E estudar aquela música Em todos os detalhes Ela pode ir nessa versão Então Assim Nunca para A cara de evoluir Sabe Nunca para É muito Caralho Por exemplo A gente tá estudando Bastante sobre Acessibilidade Tem uma Uma pessoa Que mandou Um contato Pra gente E ela é cega E ela Comentando Tipo Poxa Antigamente Na época do Adriano Inclusive Ensinava-se nota Por nota Então por exemplo Para um cara Que tá aprendendo Violão Que é cego Isso era Fantástico A gente ensinava Todo mundo Qualquer tipo De pessoa O deficiente auditivo Conseguia ver A tabulatura Acendendo O ritmo Acendendo O deficiente visual Conseguia escutar E é um grande desafio Com todas as regras Do YouTube Hoje Com tudo Tudo aquilo Tem que Seu vídeo Ser divulgado As pessoas Tem que assistir X tempo E tal Isso vai Vai acabando Com Vai dificultando Pra gente Pra tornar os vídeos Mais acessíveis Mas na minha época Por exemplo Você vai tocar A corda sol solta Depois você vai tocar A corda sol Na segunda casa A corda sol Na terceira casa Falava tudo Aí a gente foi Encurtando Hoje a gente chegou Nesse formato Mas ainda tem O formato completo Que foi o Que tá indo no site Meu irmão entrou aqui Um abraço pra você Meu irmão Lindo, maravilhoso O Ferreira Júnior Aqui Primeira música Foi Passageiro Júnior Do Capital Passageiro Que massa Que loucura Essas histórias Caramba Quanto tempo? Acho que da primeira aula Deve ter 13 anos Nossa Velho 13 anos Era um milho Tinha 21 anos Depois eu tenho 35 Não Cabeludão Eu lembro Cara Eu tô Agora com pandemia Aí eu tô Ah Voltou Porque esses tempos Já vi As fotos Mano O cara mudou Coisaço Velho É Caramba Dão secão Mas eu vou Pode crer Pode crer Muito foda Muito foda Cara Eu queria te perguntar Vocês escalaram Muito E uma dúvida Que eu tenho Sobre Como vocês faziam Como é que rola E rolava os patrocínios Meu Da turma Galera só manda instrumentos Ou pra aparecer lá Tem que mandar Tem que pagar Sei lá Como é que Como é que aconteceu Isso Pela primeira vez Assim Como é que foi E como é que é hoje Ó Ó o Cássio também Amigão meu E abraço pra você Tá lá nos Estados Unidos Agora Fugiu do Brasil Dessa loucura Que tá aqui Loucuraça Cara A gente É Os patrocínios Eles são pagos Né Tanto é que Nos vídeos fala Que é um informe publicitário A gente usa Dos instrumentos Dos patrocínios mesmo Os patrocínios Pra gente usar os instrumentos Só que a gente usa Instrumentos Na maioria das vezes Que a gente gosta muito E que faz sentido Com o canal também Por exemplo Os violões da Igor São violões que tem Uma linha popular Interessante Sabe De qualidade O cara pode pagar 900 mil reais Num violão Hoje Antigamente Que custava 400 500 reais Que ele vai receber Um violão de qualidade Sabe Não vai ter problema Então a gente Tem muitos parceiros Muito antigos Buscar Express Com o Dadário Tem o pessoal Da NIG A gente está Com o Tajima Agora Tem Datalink De cabo Tem a Shuri De novo Que está com a gente Há muitos anos Já também Tem a Rosine A Rosine faz muito Review com a gente Né E são pagos São raros os casos Que a gente Usa um instrumento Que não é De patrocínio Por exemplo Os meninos Têm os instrumentos Deles Vez ou outra Esses instrumentos Aparecem Por exemplo Do Max Rosa Mas a gente Está falando De violão De 15 mil Né Cara Então É diferente Eu não posso Pegar uma videoaula Do Cifre Club Que eu vou ensinar Um Jorge Matheus Que eu vou ensinar Um Marília Mendonça Tudo mais Ou então Um outro estilo Muito mais simples Um gospel Alguma coisa assim Botar um violão De 15 pau Sabe Não faz nem sentido Né Não é compatível Com a realidade Das pessoas Sabe Então a gente Usa bons instrumentos Instrumentos que fazem Que conversam com Com o nosso público Também sabe Mas todos são pagos A gente está com a Pearl De bateria Tem baqueta É Muitos instrumentos Não Não dá treta Adriano Tipo Entre as marcas Tipo Ah Estou fazendo Estou fazendo A Rosine Não 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 dá Essa loucura Dá Dá uns ruídos Vez ou outra Mas é muito raro O pessoal é muito maduro Porque Cara O mercado de música É grande demais Tem lugar Para todo mundo Então Eu acho que Depois de muitos anos A galera Já está muito mais Tranquila com relação a isso Por exemplo Eu tenho lá Eu faço os reviews Da Rosine E outras marcas Tem review da Dior Da Genin Tem review de Nunca deve ir lá É E isso Assim Não muda nada Sabe Não muda nada Porque Poxa Com a Igor mesmo Eu estou com uns caras lá Tem quase 10 anos Usando os instrumentos dele Ele vai reclamar De eu ter feito Um review De uma De uma outra marca Sabe O que vai impactar E aí É muito diferente também Porque quando o cara Vai na loja lá Ele já pesquisou Muito antes Se ele não viu um review No nosso canal Ele vê em outro Então não faz muito sentido Sabe Tem espaço para todo mundo Sabe Sim Eu lembro que o meu Michael Cara Meu primeiro Meu primeiro violão Mais legal Foi o Michael Eu vi lá O VM925 Se eu não me engano É esse o modelo Sim Eu lembro quem é Que apresentou Se foi fofão Mas foi lá que eu vi E isso Eu acho que também Sei lá Seria muito louco Porque é uma visibilidade Para as marcas Tá ligado E ter várias marcas ali É importante Saca Porque a galera Tem a opção De ir na marca mais Caraça Até a marca Em conta ali Quem está começando A tocar violão Não quer o 15 mil Do Michael Rosen Entendeu Como tu falou E mais uma vez A gente atinge lugares Que Que a gente nem imagina Sertão Do Nordeste Sabe Tipo assim O cara vai comprar Um violão Para poder tocar Muitas das vezes É um violão usado Então é uma marca Muito mais simples Que a gente tem Que conhece Então Tem espaço Para todo mundo Não tem Muito essa não Pode crer Muito bom Tem uma pergunta aqui Vamos abrir Para ver o que é Ó É uma pergunta Musical Aqui ó Vocês já ouviram Falar de harmonia negativa? Quer responder Adriana? Harmonia negativa É quando eu toco Porque É tudo negativo Cara Eu não posso falar Não posso falar Não sei o que dizer Não Existe Existe É um É uma ideia nova Que está rolando De harmonia Nova nunca é Né meu Há tempos A galera vem pesquisando E tem um moço aí Chamado Jacob Culler Acho que é assim Que fala o nome Que ele fala sobre isso Tem vídeo dele A galera Que está perguntando Dá uma pesquisada No Jacob Que tem os vídeos Traduzidos Falando sobre Harmonia negativa E tem muito vídeo No Youtube Falando sobre Harmonia negativa É uma piração As harmonia É muito doidaça Faz uns acordes Piradíssimo Não sei Eu curto Já pesquisei sobre E cada dia Eu pesquiso mais Porque é um bagulho Muito forte É muito legal Quando esse tipo De novidade Aparece assim Mas a gente tem Que ficar ligado também Porque se a gente For pesquisar a fundo Isso já existe Pois é Sabe A galera vai lá Bota outro nome Sabe Como quando você fala Negócio por shops Da batera Pô, já existe Sabe Pegaram e botaram um nome Um grupo Um nicho Começou a utilizar Muito isso E virou uma técnica Mas que Pô, isso já existe Há muito tempo Sabe E na música Rola muito isso Você tá Pirado demais Tem aquele negócio lá Sabe Mas o modo grego Não é a mesma Ela precisa estudar Modo grega Modo grega Modo grega Modo cv É a mesma coisa Pior que é Faz muito sentido Mas Mas bem Quem perguntou É muito legal Não deixe de Ficar conhecimento Dá uma olhada Dá uma olhada lá Que tem os caras Falando sobre isso É que tem uma Tem uma ideia Da harmonia negativa Tem toda uma sacada Os caras mexem até Véi É genial É muito louco Dei uma pesquisada Depois eu vou perguntar O Lucas Teles Isso Dá uma sacada Você conhece A harmonia negativa? Já ouviu E aí ele vai pegando E falar A harmonia negativa Na verdade é isso aqui Isso aqui Isso aqui Só que eles não estão Você vai ver É a mesma coisa Ok Mano Muito massa Vamos ver Quanto tempo tem Também não quero Atrasar teu movimento Fechamos uma hora De aula De aula Não deixa de ser Uma aula Com esse cara aqui E fico muito Muito feliz Mais uma vez Já é a décima vez Que eu falo Que eu fico feliz Porque eu estou Muito faceiro mesmo De trocar uma ideia Contigo Obrigado A gente não perca Pode falar Pode falar Desculpa A gente Se ajudar de alguma forma Lá no passado E ver que você se tornou Um músico muito fera Fantástico Tem um projeto Que ensina pessoas Que passa conhecimento Para a frente É isso Não importa se Se o cara vai virar Um músico profissional Ou se ele vai tocar O rock Porque ele gosta Na casa dele O importante é Quanto mais gente tocando Mais feliz O Cifra Club está Massa demais Massa demais Uma das últimas perguntas Que eu digo Que sempre é a última pergunta Mas nunca é Mas Que eu ia te perguntar Tu ainda mantém contato Eu perguntei isso Para o Fofão também Mas com a galera Que saiu Do Cifra Club Depois de um tempo Tipo O Felipe O Tarsius Essa galera Tu ainda segue Com Trocando uma ideia Com os caras Sei lá Sim Outro dia Eu estava Num casamento Mandei um áudio Para o Patrick O Patrick se mudou Ele está morando Em Maringá Agora Mas eu gosto muito De todos Sem exceção Eu tenho um carinho Enorme por todos Todos passaram Por lá E a gente fez Amizade O Felipe Lobo Hoje é um pouco Mais distante Mas eu tenho Um carinho enorme Por ele também É um cara Sensacional Tenho um conhecimento Musical enorme Tenho um coração Bacana demais Então assim Não tenho Não tenho contato Diário Todos os dias Mas Admiro todos eles Assim Muito E sou muito feliz De ter tido eles Parte da minha vida Assim O Naldão Eu converso com o Naldão Ainda Inclusive Eu tenho uma caixa O Naldão Que me deu Sabe Então assim Todo mundo Que passa lá A gente A gente Mantém Um carinho enorme Que foda Mano Estou lendo Os comentários Aqui também Mano Era isso Bicho Agora sim A última pergunta Que eu sempre faço No fingerstylezando Até faz um tempo Que eu não faço Aqui Mas eu acho Muito importante De perguntar Para ti Cara É a pergunta Secreta Do fingerstylezando O que rola Se tu pudesse mudar Alguma coisa No teu estudo No teu jeito De ensinar Se tu pudesse voltar No tempo E mudar Alguma coisa O que tu mudaria Ou não mudaria O que tu faria De diferente Ou não Cara Da minha história Do Cifre Club Eu não mudaria nada Não mudaria nada Eu acho Que são esses calos Que fazem a gente Ser o que a gente é Nos meus estudos Talvez se eu tivesse Estudado um pouquinho mais Hoje eu poderia ser Um músico profissional Eu tenho muita vontade De continuar tocando Mas talvez Estudado um pouquinho mais Estudado para valer Porque Eu nunca tive a intenção De ser músico De verdade Eu sempre fui um artista Eu sempre gostei muito De desenhar De tocar De compor Então eu era Mais artista Do que Um músico em si Eu sempre gostei muito De arte no geral Mas eu nunca tive a intenção De viver de música Isso é muito louco Eu tinha mais Pra ter ideia Eu gostava Não é que eu gostava mais Eu tinha Uma ideia de profissão Que era muito mais Voltado para a arte Do que para Para a arte Do visual O desenho O design Tinha vontade De fazer arquitetura Acabei que formei Um design gráfico Do que para a música Em si A música sempre foi Um grande hobby Para mim Mas que acabou Virando profissão E deu super certo E fico muito feliz De ter construído A história Que eu estou construindo Porque ainda estou construindo A vida da gente Ainda está aí Então acho que Eu não mudaria nada não Está tudo certo Estou feliz Muito foda meu Planos para o futuro Adrianão? Então cara Estou lá no Cifra Club Ainda na parte de De executiva Então tem muitos desafios Pós pandemia Principalmente Retorno para o escritório Grandes projetos Mas os planos do Cifra Club São Atingir cada vez mais pessoas Cada vez mais gente Popularizar o ensino de música Quanto mais gente Aprendendo música Quanto mais gente Curtindo música E vai vir um projeto fera Vai vir um projeto muito fera Não posso abrir Confidencial Mas Para o ano que vem A gente vai Vai jogar uma bomba No mercado aí Uma bomba boa Uma bomba de amor E de educação E de Que vai De música Que vai ser Inclusive você mesmo Pode se beneficiar muito Outras pessoas Podem se beneficiar muito A ideia é que a gente Realmente Pegue todo o potencial De músicos E professores Maravilhosos Que a gente tem no Brasil E faça um negócio Super fera Tu vai continuar crescendo Comentando música Acho que esse é o papel Nem demais Nem demais Nem demais Nem demais Cara Muito obrigado Por ter aceitado Trocar essa ideia Não vou tomar mais Teu tempo aqui Te agradeço Demais mesmo Tô muito feliz De te receber Tu foi um dos caras Pra mim É emocionante Tu foi um dos caras Principais Nessa Minha trajetória Assim Musical Que E foi a primeira pessoa Que me ensinou A tocar Minha primeira música Teve muita gente Que passou Me ensinando Muitas coisas Óbvio Que a gente Não aprende só com um Mas tu foi um É exato Tu foi o cara Que plantou A brincadeira ali E foda Muito obrigado Muito obrigado Obrigado pelo convite Obrigado Pessoal que assistiu Até o final Meu Instagram Tá aí Quem quiser Bater papo Manda mensagem Fica à vontade E é isso Valeu demais É isso aí Muito obrigado Te pedi pra sair Tem um xz E mano Valeu Até uma próxima Espero que a gente Não perca esse contato Eu tô aqui Sempre disponível O que tu precisar Tamo vivo E vamos pra cima Valeu Boa noite galera Até mais aí Com Deus Alô Adrianão Até mais Tem mais uns recadinhos Pra dar aqui Pra galera E finalizamos Mais um finger Estarizando Como é que vocês estão Tá todo mundo bem Eu tô faceiro Já estamos no final Pra quem tá chegando aí Essa live Vai ficar Salva Aqui no meu Instagram Pode Assistir Ela Após acabar E depois Ela vai pro meu Canal do Youtube E também Pro Spot Félix Vai ter cortes No canal do Youtube Também E tal E tudo mais Vai ter os outros Fingers Estarizando No canal do Youtube Eu sempre falo isso E ainda não subi Né Mas Aqui tá muita coisa Rolando mesmo Então Eu Com o tempo Semana que vem Eu acredito Que estarei com mais tempo E vai rolar Todas Alguns cortes Principais Aqui Desses podcasts Que estão rolando Beleza Semana que vem Tem Fingers Estarizando De novo Nesse mesmo Bate horário Nesse mesmo Bate local Fingers Estarizando Tá começando Agora Às nove da noite Uma hora de live Uma hora de troca De ideia De experiência De conversas E alegrias Pra nossa vida E muita música Né Que é importante Então É isso aí Até Semana que vem Muito obrigado Eu tô muito feliz Agora eu vou fechar Live pra chorar Aqui Zueira Mas mano Muito feliz mesmo Como eu havia falado No início O Adriano Foi o primeiro cara Que me ensinou A minha primeira música No Cifra Club Lá E eu fiquei Dias Semanas Tendo Que ver ele Na minha telinha Do PC Todos os dias Todo momento Estudava Estudava o dia Todo E ficava ali Pra tocar Minha primeira música E rolou E hoje em dia Consigo tocar Mais músicas Graças a esse rapaz E muitas outras pessoas Que passaram Pela minha vida E ainda passo Aqui no fim Gratitalizando Que me motiva Ainda mais Fazer música Tchau Kelvin Tchau Robson A galera que tá Chegando na finaleira Lusa André Carlos Cas Luz Alguma coisa assim Gente Beníssima Ó Esse é gaúcho Meu gentil Diogo Eric Vamos ver quem mais Que entrou Giovana Aline Conrado Getúlio M Falcone Semisera Fel Barbosa Eu vou dar oi pra todo mundo Nardis G. Alisson Aí ó Estevam Lui Todo mundo Que ficou Até o fim Aqui comigo Tamo junto Um pra cima Tchau Tchau